Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do GPS. Nosso cenário hoje está diferente, porque hoje o governador Ibanez nos recebeu aqui no Palácio do Buriti. Governador, muito obrigado por ter aberto esse espaço na agenda para conversa com o GPS. A vontade, aqui a casa é sua. Governador, para começar, acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. O que mudou do senhor desde que o senhor retornou ao cargo, ao comando do Palácio do Buriti? Bom, em primeiro lugar, minha terceira posse. Eu tive duas posses formais que aconteceram, tive aí por conta dos eventos do 8 de janeiro um afastamento, que me deixou por mais de 60 dias afastado do governo do Distrito Federal. Eu que vinha num embalo muito forte, ganhamos a eleição em primeiro turno, não parei de trabalhar em nenhum momento. Então, foi um impacto muito grande ter ficado esses dias afastado. Mas me deu também a oportunidade de ver outras coisas que eu, enfiado no governo, muitas vezes não tenho oportunidade de verificar. Então, olhando as obras, olhando o correr da cidade, olhando as pessoas também que estão envolvidas dentro do governo, a parte de fora, tive a oportunidade de retornar ao meu escritório de advocacia. Fiquei esse período lá junto com os meus sócios, com o meu filho, que hoje é advogado. Então, também foi um período de uma experiência muito gostosa. E eu aproveitei para refletir sobre o que Brasília representa para mim. E o retorno nos dá a oportunidade de retomar essa linhagem e tocar o governo com mais força. E agora, além do prazo que eu tenho, que tinha para governar, agora eu tenho que recuperar esses 60 e poucos dias que nós ficamos afastados. Então, eu estou focado realmente no trabalho, com muita força, para realizar aquilo que a população do Distrito Federal me escolheu para fazer ao longo desse período. O senhor já pegou o ritmo de volta? Ah, sim. É fácil, porque a gente já vem bastante focado nas coisas que precisam ser feitas e o que eu tenho feito esses dias demonstra isso. A imprensa vem martelando muito sobre a questão da responsabilidade do ex-secretário Anderson Torres. O senhor faria diferente? Se pudesse voltar atrás, o senhor permaneceria bem? Eu não posso negar que existiu entre eu e o Torres uma grande afinidade e um grande sentido de confiança. Então, talvez eu não fizesse diferente. Talvez eu tivesse tomado mais cuidado em relação àquele evento do 8 de janeiro, que era um evento que não estava na nossa previsão. Nós trabalhamos muito forte ali com a questão da posse do presidente Lula, tanto que ocorreu, graças a Deus, com mais de 200 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, correu tudo em paz, graças a Deus, e a gente estava focado naquilo ali. Depois da posse do presidente Lula, nós esperávamos que houvesse uma desarticulação dentro do quartel-general, ali em frente ao quartel, daqueles manifestantes que se encontravam ali. E, de fato, nos primeiros dias ali, de segunda até quarta, essa desarticulação vinha ocorrendo. E tivemos uma surpresa muito grande com a remobilização através dos ônibus que chegaram. Foram mais de 150 ônibus que vieram de várias partes do país, e essas pessoas se juntaram aqui em Brasília e culminou com o que ocorreu no 8 de janeiro. Agora, existiu ali, talvez, um relaxamento das forças de segurança em relação àquilo que ocorreu no 8 de janeiro. E aí, nós temos que aguardar o resultado do inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, muito bem tocado pelo ministro Alexandre de Moraes, que certamente apontará os culpados e se eles existirem. A partir desse episódio, o senhor determinou para o secretário Sandro Avelar ou para as forças de segurança que os próximos episódios vão ter que ter uma segurança reforçada? Olha, Brasília tem uma polícia bastante treinada para essa questão de eventos. Nós tivemos aqui, não é a primeira vez que aconteceu isso na Esplanada dos Ministérios, nós tivemos em 2003 aqueles blackboards, nós tivemos em 2017 a invasão do Itamaraty. Então, Brasília é palco de manifestações e, graças a Deus, nós temos aqui uma polícia bastante preparada. É tanto que nenhum desses eventos que ocorreram ao longo dos diversos anos, vem desde a redemocratização com o presidente Sarney, com inúmeras manifestações na Esplanada dos Ministérios, nós não tivemos nenhum episódio de mortes aqui ou de violência muito grave. Então, a gente tem que parabenizar a nossa polícia militar pelo preparo que tem. Agora, nós vivemos num ambiente diferente, nós não podemos negar isso. O ambiente político no Brasil, ele mudou ao longo dos últimos anos com a polarização muito grande entre esquerda e direita. E essa polarização, se você calcular que o presidente Bolsonaro teve 58 milhões de votos, se você calcular que pelo menos de 20% a 30% são pessoas que são realmente fanáticas pelo Bolsonaro. E desse grupo você tem aí 5%, 10% que são totalmente malucos. Nós temos um ambiente muito mais, um caldo muito mais forte em relação a isso. E isso dos dois lados. Do lado também da esquerda, você tem essa radicalização. Basta que você lembrar um pouquinho, no episódio da prisão do atual presidente do Lula, nós tivemos diversos manifestantes que foram para a porta da Polícia Federal lá em Curitiba, que acompanharam todo aquele movimento. São pessoas que são também fanáticas pela esquerda. Então, nós vivemos um ambiente totalmente diferente. Eu acho que o que mudou no Brasil foi isso. Antigamente, nós lutávamos por democracia, por liberdades, por liberdade de imprensa, por outras coisas. Então, as causas eram outras. Hoje é a polarização política. Então, nós vamos ter que aprender a entender esse novo momento que nós vivemos. O deputado Fraga, em entrevista para a gente, disse que o senhor serviu como um bode expiatório do Supremo Tribunal Federal para mandar um recado para os outros governadores que dariam apoio ainda ao bolsonarismo. O senhor avalia dessa forma? Olha, eu acredito que o ministro Alexandre Moraes teria que se dirigir a alguma das pessoas. E o responsável maior pela segurança do Distrito Federal, pode-se dizer assim, é o comandante em chefe, que é o governador. Então, eu recebi a decisão com muita cautela, com muito respeito ao Poder Judiciário. Eu tenho muito respeito. Eu completo esse ano, para que você tenha ideia, 30 anos que me formei em Direito. Ano que vem eu completo 30 anos como advogado. Então, eu tenho muito respeito pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. Acho que a decisão naquele momento foi necessária, talvez. Eu avalio dessa maneira, para que fosse um recado para todos os governadores do país, no sentido de que o Supremo não iria admitir qualquer risco na Constituição brasileira, qualquer risco da democracia. Então, eu recebi com muita tranquilidade. O senhor é advogado renomado, sempre teve um trânsito muito bom nos tribunais. Mudou alguma coisa desse relacionamento com os ministros, principalmente do Supremo, depois desse episódio? De forma alguma. Eu tenho todo o carinho pelos ministros do Supremo, todo o respeito por todos eles, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem um papel muito importante na manutenção da democracia desse país. Acredito na força das instituições e acho que o Supremo Tribunal Federal se fortalece a cada momento nessa posição. Então, eu continuo confiante na justiça do meu país e tenho certeza que o Poder Judiciário brasileiro, muito bem representado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, vai saber manter essa postura e o equilíbrio necessário nesse momento também de divisão de forças do país. Então, é muito importante a presença do Supremo Tribunal Federal como ponto de equilíbrio para a democracia. Pesquisas nas quais a gente teve acesso demonstraram, na verdade, que a população queria o retorno do senhor ao comando do Palácio do Buritinho. O senhor acha que essa operação beneficiou a sua imagem pública ou prejudicou? Eu acho que a minha imagem pública é uma imagem já consolidada no Distrito Federal, tanto que eu fui reeleito em primeiro turno. Então, eu já tenho uma imagem de uma pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de desenvolver a cidade, que consegue ser humilde perante as pessoas mais humildes do Distrito Federal, que consegue conviver em todos os ambientes, que transitam muito bem em todos os locais. Então, eu já tenho uma imagem consolidada. O que causou para a população que me elegeu em primeiro turno é porque eles queriam que eu estivesse governando e não a vice-governadora. Então, isso gerou um ambiente realmente de muita aproximação. Eu recebi milhares de mensagens de vários apoiadores, desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais abastadas dessa cidade. Eu recebi muito apoio ao longo desse período, apoio esse que eu agradeço e vou saber transformar todo esse apoio em muito trabalho. O senhor, na sua permanência fora ali, no seu período de observação, digamos assim, o senhor percebeu alguma coisa errada? Que, olha, eu não faria isso novamente, não tomaria essa decisão, não concordo com a forma que esse secretário está atuando? Não, eu acredito que nós temos um secretariado muito bem montado, uma equipe de administradores muito consolidada, um apoio na Câmara Legislativa também bastante fortalecido. Nós temos todas as condições para fazer um bom governo no Distrito Federal. Eu acho que nós temos que azeitar a máquina cada vez mais para fazer a cidade girar com mais força. Nós passamos agora um período muito longo de chuvas, com chuvas bastante intensas, o que prejudicou o andar de várias obras. Então, nós temos que tirar esse tempo atrasado. Nós temos que realmente reforçar lá na ponta o trabalho para a população. Governador, agora vamos falar do seu futuro político. A vice-governadora, em entrevista para a gente, recente, disse que está disposta aí, está disposta não, ela garantiu que vai ser candidata à sua sucessão. E o senhor, como é que o senhor avalia esse posicionamento dela? Ou melhor, o senhor vai ficar até o final do governo, vai se licenciar, vai candidatar ao Senado? Eu acho que ainda é muito cedo para falar, é muito cedo para falar. Eu não posso negar que eu saí do mundo jurídico, saí da minha vida privada e vim para a vida pública em 2018, concorrendo às eleições ao governo do Distrito Federal. Fui, talvez, uma surpresa nas eleições. Ganhamos a eleição ali em segundo turno com quase 70% dos votos na cidade. Essa liderança foi consolidada com a reeleição agora em primeiro turno. Então, nós hoje podemos nos considerar uma força política dentro da cidade. Mas eu acho que o que nós temos que pensar para o momento é a conformação de um grupo realmente que tem o pensamento do desenvolvimento da cidade. E esse grupo se instalou aqui dentro, é o grupo exatamente de direita. Se você somar os votos dos candidatos que se alinham com a direita no Distrito Federal, nós temos exatamente o percentual de 70% dos votos, que foi o que eu tive no segundo turno das eleições passadas. Então, eu vou fazer um trabalho muito forte ao longo desses próximos anos para realinhar todas essas forças políticas. E aí eu falo de Fraga, eu falo de Exalci, eu falo do senador Paulo Otávio, nosso antigo vice-governador, um grande empresário da nossa cidade, a Celina Leão, o grupo do Republicanos, o grupo do PL, esses grupos que estão mais alinhados com a direita na nossa cidade, que tem se mostrado com os grupos de maior desenvolvimento. E eu falo isso comparado com os dois governos anteriores, o governo do Agnello e o governo do Hollenberg, que representavam a esquerda na nossa cidade. Então, se você pegar o que ocorreu, a paralisia desses dois governos, e pegar o desenvolvimento que aconteceu nesse governo, que aconteceu nosso na gestão passada e já iniciando agora, a gente mostra que a cidade é uma cidade de direita. Isso provou, ficou provado também com a votação que o Bolsonaro teve aqui no Distrito Federal, com a força das lideranças apoiadas pelo Bolsonaro, como é o caso da Bia Kiz, da senadora da Mara, estiveram aqui na nossa cidade. Então, eu acho que é consolidar esse grupo, e aí, diante desse grupo formado, nós vamos escolher o candidato à minha sucessão, que pode ser a Celina. Ela tem uma grande força, tem um grande partido na mão, que é o PP, e tem a experiência da política. Foi duas vezes deputada distrital, foi deputada federal, bastante atuante no Congresso Nacional, agora isso nós vamos discutir dentro de um grupo político que eu quero ser o guia na formação desse grupo político que vai para a minha sucessão. E aí, de acordo com isso, eu vou escolher o meu caminho. Eu posso ir para o Senado, como posso concluir meu mandato e aguardar depois para voltar à política. É, porque uma vez o senhor me falou que eu não gostava muito do perfil legislativo, preferia o executivo, na verdade. É, eu gosto de ter a caneta na mão e decidir. Mas eu também fui conselheiro da UAB durante muitos anos, fui diretor do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, então eu conheço bastante do sistema, que é um sistema colegiado. E acho que no Congresso Nacional também eu teria como ajudar muito a nossa cidade, ajudar muito o Distrito Federal. Tem grandes projetos que precisam ser tocados aqui na nossa cidade. Você tem, por exemplo, a questão do anel rodoviário, que se faz necessário hoje. Nós temos hoje grandes engarrafamentos passando dentro da cidade. Então tem grandes projetos que precisam ser tocados. E eu acho que eu teria também uma participação muito forte se tivesse no Congresso Nacional. Antes de terminar, eu só quero fazer uma pergunta. O senhor falou sobre a Brasília ser de direita. O senhor acha que o governo do Agnello e o governo do Hollenberg favoreceram realmente a população descantear de uma vez por todo o projeto de esquerda? Eu acho que o projeto de esquerda aqui no Distrito Federal ficou resumido em torno de 25% a 30% dos eleitores. Pode ser que melhore agora com a participação do governo Lula, mas vai depender de como o presidente Lula também vai fazer a sua administração. Por enquanto, o presidente Lula ainda não mostrou a que veio. Nós temos a economia patinando, não temos grandes projetos na mesa. Então nós precisamos que o governo federal se alinhe também, principalmente diante das forças que existem no Congresso Nacional hoje. Hoje, como disse o presidente Arthur Lira, o governo não tem para passar nenhuma medida simples, muito menos uma emenda constitucional, como pretende passar várias delas. Então isso vai depender muito do que vai acontecer na economia nos próximos anos, como vai ser o desenrolar do governo do presidente Lula, que a gente torce para que seja um bom governo, até porque a população precisa muito de desenvolvimento. Nós precisamos de grandes obras que ficaram paralisadas ao longo dos últimos anos. Então nós precisamos de muita coisa boa. Agora, a esquerda no Distrito Federal, ela enfraqueceu muito realmente. Nós podemos dizer isso. E nós temos que revelar também, entrando um pouco mais no campo da política, que as eleições de Agnello e as eleições de Hollenberg foram eleições quase que desastrosas do ponto de vista político. O Agnello concorreu com Wesley Roriz diante da retirada do governador Roriz. E Hollenberg concorreu com o Frejá, ali na última hora, exatamente pela retirada da candidatura do Arruda. Então foram duas eleições atípicas no Distrito Federal. Se os dois candidatos, na época, Joaquim Domingos Roriz, tivesse sido candidato, ele teria ganho as eleições. E se José Roberto Arruda tivesse sido candidato, também teria ganho as eleições. Isso faria com que a esquerda tivesse afastado aqui do Distrito Federal desde o governo de Cristóvão Buar. Então foram eleições atípicas. Então eu acho que se o grupo de direita tiver unido aqui na nossa cidade, nós não vamos perder eleição para ninguém aqui. Governador, a gente sempre surge uma pergunta, eu não posso perder essa oportunidade, porque foi uma das bandeiras do senhor. O senhor sempre foi contra transferir criminosos, líderes de facções aqui para o Presídio de Segurança Máxima aqui de Brasília, justamente para o Brasília receber as autoridades, o corpo diplomático. E agora a gente vê essa operação acontecendo da Polícia Federal com esses criminosos, ou acusados pelo menos, tentando arquitetar o sequestro e a morte do senador Sérgio Moro. O presidente Lula, por sua vez, disse que isso pode ser até uma armação do congressista para conseguir mais visibilidade. Qual a avaliação que o senhor faz disso? A minha avaliação é que o problema, e eu expus isso na época para o ministro Sérgio Moro, e expus isso em várias entrevistas, o problema do crime organizado é que não é quem está preso dentro do presídio, porque aquele está isolado, totalmente isolado. É o que esse crime organizado e esse preso trazem para circunscrições, para próximo da população. Então, ela acompanha, o PCC acompanha aqueles líderes que estão presos dentro dos locais. Então, quando você traz um marcola aqui para o Distrito Federal, toda a introagem que está ali ligada a ele, vem para esse círculo. E aí você imagina, você está aqui tão próximo do poder, os deputados, senadores, embaixadores, presidência da República, todas as autoridades do poder judiciário, que são obrigadas a tomar decisões duras, como tomou o ministro Sérgio Moro, quando foi juiz criminal no Paraná. Então, existe toda uma introagem, todo um grupo criminoso que acompanha esses que estão presos. Então, eu continuo dizendo que aqui no Distrito Federal não é local para se ter um presídio federal. Eu continuo insistindo nessa máxima, e eu acho que em determinado momento, vou continuar batendo nisso, nós não podemos ter o crime organizado dentro da capital federal. Nós não podemos ter o crime organizado tão próximo aqui, com cidades tão carentes, porque eles compram imóveis, eles compram negócios, eles entram na vida das pessoas e passam a praticar os seus crimes. E aí, tão próximo que eles estão aqui das nossas autoridades, pode muito bem eles fazerem isso, fazerem o mal, como estava programado com o senador Sérgio Moro e com a sua família. O senhor vai fazer um encontro com o ministro Flávio Dino para retomar essa pauta? Eu tenho toda a disponibilidade para tratar desse assunto. Eu acho que eu vou conversar com o Flávio, sim, eu acho que é muito importante. Esse momento revela a capacidade do crime organizado de praticar crimes, e nós temos que estar próximos e batendo nessa situação o tempo todo. Tenho um excelente relacionamento com o ministro Flávio Dino, foi governador junto comigo, foi meu professor de pós-graduação aqui no Distrito Federal. Quando eu comecei na advocacia, ele era juiz federal aqui em Brasília, então eu tenho toda a capacidade de diálogo e vou dialogar com ele sobre esse tema. Antes de finalizar, governador, houve a troca no IGES, agora recentemente a Secretaria de Habitação também, o secretário Matheus, se despediu do governo, o senhor nomeou um novo secretário. O senhor acena para uma mudança em outras áreas? Eu acho que as mudanças são pontuais, já quando vai acontecendo os fatos, as coisas não, não é uma reforma geral, não. Eu estou muito satisfeito com o meu secretariado, com meus presidentes de empresa, todos eles têm resultados, eles aprenderam a tratar comigo, sabem que eu gosto de sentar e ter todos os pontos colocados na mesa, com fixação de metas, com fixação de prazos, com entregas a serem realizadas. Eu tenho hoje, digamos assim, um governo redondo, todo mundo sabe o que tem que fazer, e eu estou aqui simplesmente como maestro dessa equipe que está aí. O BRB também continuou? O BRB continuou, o Paulo faz um excelente serviço, o BRB é outro, não se fala mais daquele BRB do passado, que servia simplesmente como cabide de emprego para apaniguados políticos, nós temos uma equipe totalmente técnica, então eu tenho a convicção de que o BRB ainda vai trazer muita satisfação para a população do Distrito Federal, e vai nos ajudar muito também nesse período agora, que a gente tem que falar isso, que é um período que nós vamos passar por uma dificuldade econômica muito grande, nós estamos com a taxa de juros muito alta, 13,75, o governo que assumiu, o governo do presidente Lula, ainda não disse o que veio fazer dentro da economia, ele fala de uma nova âncora fiscal, mas ainda não colocou para o público o que quer dizer isso, nós temos um cenário internacional que não é dos mais favoráveis, ontem mesmo nós tivemos aí, ao longo desses últimos meses, um problema muito sério de quebra de algumas empresas, como é o caso das americanas, nós tivemos queda na Bolsa de Valores do Magazine Luiza, que é um grande mercado, então nós temos aí um cenário de incertezas, então o BRB vai ser uma forma da gente alavancar a economia do Distrito Federal, e eu conto com o BRB para que a gente faça isso. Governador, eu quero agradecer muito a sua... Primeiro a gente ter vindo aqui no seu gabinete, essa entrevista, o senhor ter aberto esse espaço na agenda para receber o GPS. Eu é que agradeço a vocês e estamos aí na luta, vamos continuar trabalhando. E você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua participação, sua audiência, é sempre bom tê-los aqui com a gente no GPS. A gente se vê na próxima entrevista, tchau.